Agora, no final da tarde, a PM prendeu um suspeito que nega a autoria do crime. Nós vamos estar continuando acompanhando esse caso e trazemos mais informações detalhadas na segunda-feira para você. Olha, vamos falar agora de Covid-19, o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde traz mais 1.156 casos confirmados aqui no estado do Tocantins. São hoje 137.128 confirmações aqui no estado. Somaram recuperados mais 586 pessoas, totalizando 115.866 já pessoas que se recuperaram da Covid-19. Nos casos ativos, nós tivemos uma alta de 2,6%. Hoje, em todo o Tocantins, 19.350 pessoas ainda estão contaminadas com o vírus da Covid-19. O estado bateu novamente o recorde de mortes que havia sido batido ontem. Batemos novamente hoje 27 óbitos registrados em um boletim aqui no estado do Tocantins. Já são 1.912 pessoas que perderam as vidas em decorrência de complicações da Covid-19. Temos um número de vacinados de 103.651 pessoas aqui no estado que já receberam doses da vacina contra a Covid-19. Desse total, 70.421 receberam a primeira dose do imunizante, enquanto outras 33.230 receberam também a segunda dose já do imunizante contra a Covid-19. Lembrando que o estado recebeu hoje 24.200 doses de vacinas contra a Covid-19. Vamos esperar que continuem chegando mais e continuem sendo vacinados as pessoas, os tocantinenses, que o grupo prioritário possa ser estendido aí e mais e mais pessoas possam ser contempladas. Eu vou ficando por aqui. Sexta-feira, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Deu o nosso horário. Vanessa Martinazzo está vindo aí com mulheres notáveis. Então, chama todo mundo para ficar ligadinho aí na telinha da TV também. Eu volto segunda-feira às 8h30 da noite e desejo a você um excelente resto de sexta-feira, um ótimo final de semana e que o Senhor Jesus nos proteja. Se Deus quiser, estaremos de volta na segunda. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olá, tudo bem? Começa agora Mulheres Notáveis aqui pela Rede TV Tocantins. E eu sou Vanessa Martinazzo, sempre trazendo pra você um programa inspirador, pra trazer uma inquietação no seu interior, pra que possa te levar a viver o novo. Hoje nós vamos conhecer a Alessandra Moniz. Ela é advogada, ela tem uma trajetória de superação, de busca, no qual você não pode perder. Hoje aqui no Mulheres Notáveis, também a palavra de Deus sempre vindo de encontro ao nosso coração, trazendo respostas que somente o Senhor pode nos dar. E pra começar muito bem o programa de hoje, só pode ser como? Com diquinhas notáveis. Isso mesmo! Com Patrícia Bittencourt, a nossa querida nutricionista. Confira!